Eu não aguento mais usar droga Eu costo o material para produzir Eu quemei você sente leve Eu quero mais você, Alex! mano,ame-me, mano,ame, mano Eu não vou passar de cara, amém Desperme, deixa o corpo lente Eu não tô gravando nesse momento Eu não posso contar pra ela fazer clipe Eu não tô fazendo assim, mas serve bem Ela tá do lado em minha mãe O esportivo é de bem Eu não vou passar de cara, amém Desperme, deixa o corpo lente Eu não tô gravando nesse momento Eu não tô fazendo assim, mas serve bem Ela tá do lado em minha mãe O esportivo é de bem Eu não tô gravando nesse momento Eu não tô gravando nesse momento Eu não tô gravando esse momento Eu não tô gravando aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.